Desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico. Na verdade, uma coisa complementa a outra. Você tem o crescimento ou o desenvolvimento de fato, desde que ele seja sustentável, respeitando as particularidades naturais e trazendo dividendos de distribuição de renda, de riqueza para Santa Catarina. Então, nós trabalhamos com áreas que vão desde o meio ambiente, como já qualifiquei, as mudanças climáticas, a questão hídrica e a ciência, tecnologia e inovação que vem complementar essa política pública inserida no contexto de desenvolvimento.